Olá, amigo e irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este espaço dedicado à espiritualidade. Se já se inscreveram, agradecemos por fazerem parte desta comunidade de adoradores. Se ainda não o fizeram, aproveitem para se inscrever agora e assim receberem todas as nossas orações. E se gostarem deste vídeo, não esqueçam de deixar o vosso like e partilhar com aqueles que amam, pois alguém pode estar a precisar de ouvir a palavra de Deus. E vocês podem ser o canal de bênção. Hoje trago o Salmo 66, uma oração poderosa para combater qualquer energia negativa e para limpar um ambiente espiritualmente. As forças do mal e aqueles que trabalham com elas usam inúmeros rituais de magia para benefício próprio e prejudicar os outros. Muitas vezes, são trabalhos para desfazer casamentos, destruir lares, falir empresas, acabar com a vida financeira de alguém e até causar danos físicos. Cabe a nós fortalecer o nosso espírito com a palavra de Deus e oração para nos protegermos destas energias negativas. É isso que vamos fazer agora, ouvindo o Salmo 66 e fazendo uma oração poderosa a Deus para que nos responda. 3. 4. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 15. 22. Os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito a minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Pai amado, em nome de Jesus, rogamos a tua proteção sobre todos aqueles que oram conosco. Não permitas que o maligno entre nas suas vidas e destrua a sua fé e comunhão contigo. Sabemos que o inimigo não descansa e tenta tirar-nos a fé e a comunhão contigo. Derruba por terra todas as obras do maligno, seja em forma de magia negra, bruxaria ou qualquer ação maligna que tenha sido lançada sobre eles. Senhor, restaura os casamentos que foram abalados por estas forças das trevas. Traga de volta aqueles que se afastaram, restaure a paz e a união nas famílias. Faz com que a vida financeira daqueles que foram afetados seja restabelecida e que possam crescer em todas as áreas das suas vidas. Protege-nos, Senhor, e não permitas que as energias negativas nos afetem. Continua a guiar-nos com a tua luz divina e afastar todo o mal que tenta se aproximar de nós. Em nome de Jesus, rogamos estas bênçãos e agradecemos por nos ouvir. Senhor, pedimos que entres profundamente na vida deste homem e desta mulher. Derruba por terra todas as energias negativas, o olho grande, toda inveja e todos os malefícios lançados sobre eles. Desfaz os laços de morte, toda sorte maligna, fofocas, intrigas e difamações que envolvem seus nomes para manchar a tua honra e destruir a tua dignidade. Limpa, Senhor, todas as obras de Satanás nas vidas destas pessoas. Remove todo encosto, todo espírito maligno, toda entidade demoníaca que as tem impedido de crescer, prosperar e serem felizes. Tu, Senhor, és o único capaz de arrancar esses espíritos das trevas que têm atormentado suas vidas. Derruba por terra, Senhor, todo o trabalho do maligno, todo o espírito de miséria, pobreza, destruição, prostração, apatia e desânimo. Liberta-os da vontade de não fazer nada, da depressão, da síndrome do pânico e de todas as doenças que têm afetado seus corpos. Tu és o Deus da saúde e da cura, e ordenamos que toda enfermidade seja eliminada de suas vidas. Pai, entra com o teu Espírito Santo nos corpos destes teus servos e purifica-os de tudo que não provém de ti. Traz saúde, paz, prosperidade e harmonia aos lares. Abre as portas do emprego, do trabalho e traz abundância de clientes para os seus negócios. Senhor, és um Deus de fartura e prosperidade, e pedimos que derrames a tua abundância sobre o teu povo. Agradecemos, pois sabemos que estás a responder a esta oração poderosa. Glorificado seja o teu nome, Pai, e te agradecemos por tudo o que já fizeste, estás a fazer e ainda farás em nossas vidas. Amém.